Boa tarde para você, Deus abençoe você e sua família, a sua casa. Quero rezar com você o terço. Nós vamos rezar o terço agora e nós vamos fazer o seguinte, eu quero trazer todas as nossas intenções nesse momento e olha aqui, olha aqui, eu quero lembrar neste momento, neste momento, rezo hoje pedindo pela Vilma Alves, quero rezar pela Jerusa Gonzaga, também quero rezar pela Jude Vieira, pela Silvia, pela Silvia Moraes, rezo pela Márcia Pereira, pela Márcia Pereira, hoje eu quero rezar pela alma de Dom Luciano Mendes de Almeida, hoje faz 15 anos do seu falecimento, há um processo bonito de canonização que já foi feito e instaurado para a canonização de Dom Luciano, um grande santo, um grande santo mesmo, viu? Também eu quero rezar hoje, gente, rezo hoje, hoje pela Cecília Kaufman, olha que beleza, Deus abençoe, hoje é aniversário dela, né? Ela vai rezar comigo aqui, viu? Cecília, Cecília Kaufman está fazendo aniversário hoje, que Deus abençoe, a mãe da Cris, aí ó, Deus abençoe, rezo por você, viu Cecília, tá bom? Então, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre o ponço Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, o dono de adver julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna, amém. Hoje a gente vai contemplar os mistérios dolorosos, e o primeiro mistério doloroso que a gente vai contemplar é a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras, eu rezo nesse momento com você e com a sua família, mas principalmente com a Ana Maria Souza de Araújo, a Ana Maria de Fortaleza, no Ceará. Ana Maria, boa tarde. Boa tarde, Padre Juarez, sua bênção. Deus abençoe, Ana, seja bem-vinda, que alegria rezar com você, viu, Bé? Satisfação, irmão, me rezar com o Senhor. Obrigado, que bom, eu fico feliz, a gente está junto aqui, ó, na Rede Vida. Me conta, Ana, para quem nós vamos rezar? Bom, primeiramente pela minha mãe, Estela, que com 93 anos assiste o Senhor todos os dias, reza com o Senhor. O nome dela, Estela? Estela, é, Estela. Ô, dona Estela, um beijo para a senhora, viu? Por toda a minha família, por Ilamar, que é a moça que trabalha aqui na minha casa, que me ajuda imensamente. Que beleza, Deus abençoe. Pelo falecido da minha família. Isso. Desculpa, em especial meu irmão José Mari, que hoje completa um ano e três meses. Ai, imagina, que Deus abençoe e der força para vocês, viu? Pelo meu pai, falecido também há 23 anos. Vamos rezar por ele. Por dona Alice, que é a mãe da minha cunhada. Isso. E hoje completa 29 anos também do seu falecimento. Vamos rezar. Por seu José, seu esposo, que também falecido. Amém. E eu tenho uma intenção especial por uma tia minha, marido do Carmo. Sei. Que a gente chama de tia negra, uma tia muito querida. Isso. Que sofreu de um segundo abc e está em estado muito grave. Vamos rezar por ela. Vamos rezar muito por ela. A senhora tem a misericórdia e faço o melhor por ela. Amém. Vamos rezar então, Senhor. Vamos rezar com fé e com confiança. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas lhe orai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Muito obrigado, Ana Maria. Deus abençoe você, toda a sua família. Deus abençoe, viu? A sua tia, Deus abençoe. No segundo mistério, nós vamos contemplar a flagelação de Jesus. Jesus amarrado a uma coluna, ele é flagelado, impiedosamente. Eu vou rezar nesse momento com a Maria Irenice do Nascimento Neves. Maria Irenice é de Rancharia, em São Paulo. Boa tarde, Maria Irenice. Boa tarde, Padre Juarez. Seja bem-vinda. Deus abençoe você. Obrigado por rezar com a gente, viu? Amém. Obrigada, Senhor, que está na nossa família, na nossa casa. Obrigado, bem-vindo. Para quem que nós vamos rezar, bem? Padre Juarez, eu quero pedir pela minha família, meu marido, Valdemir, minhas filhas, Mariana e Letícia, pela família Nascimento, pela família Neves, pelos meus parentes, amigos, pelo Senhor, Padre Juarez. Obrigado. Um anjo na nossa vida, viu? Oh, bem, muito obrigado. Que carinho, Senhor. Muito obrigado, viu, bem? Obrigada, eu. Vamos rezar, então, Senhor. Olha, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito obrigado, Deus abençoe você, viu bem? Toda a sua família aí, tá certo? No terceiro mistério nós vamos contemplar a coroação de espinhos, coroação de espinhos em nosso Senhor. Ele é coroado de espinho para humilhá-lo mais e eu vou rezar agora com a Luciana de Fátima Guilarde, a Luciana da cidade de Araraquara em São Paulo. Oi Luciana, boa tarde. Boa tarde, Padre Jair, só bem. Deus abençoe você, Luciana, Deus abençoe a sua família, todos aí, viu? Amém. Estou muito feliz de você rezar com a gente. Ah, felicidade toda minha, eu fico muito feliz em receber o Senhor em minha casa. Obrigado, obrigado. Para quem que a gente vai rezar, Luciana? Vou pedir para todos, para a saúde, pela vida de toda a minha família, de todos vocês que estão revividas, pela vida do Senhor e agradecer. Agradecer muito a Deus e a Nossa Senhora por todas as bênçãos derramadas sobre a minha vida. Vamos rezar então, vamos rezar nesse momento assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. bendita suas vozes entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita suas vozes entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, glória e sempre, amém. Muito obrigado, viu Luciana, Deus abençoe você, todo mundo aí da sua casa, viu? No quarto mistério a gente vai contemplar a subida do Calvário, Jesus sobe o Calvário, recebe a cruz e sobe o Calvário. Eu vou rezar esse quarto mistério com a Maria Joana Santana, Maria Joana é de Curitiba, no Paraná. Maria, boa tarde! Boa tarde, padre! Seja bem-vinda para rezar com a gente, viu bem? Obrigada, eu que agradeço de vocês rezar com a gente aí. Muito obrigado a você. Estou muito feliz, é a primeira vez que vou rezar e eu estou muito feliz. Ah, que coisa boa, estou muito feliz também por isso. Deus abençoe o Senhor por fazer essas orações. Obrigado, velho. Para quem que a gente vai rezar, Maria? Então, vou pedir para a minha família, né? Isso. Para a minha família. Isso mesmo. Eu vou pedir, não vou falar o nome de cada um, porque é bastante. Tá bom, velho. É a família toda. Então, vamos rezar por toda a família nesse momento, apresentando para que o Senhor possa proteger e santificar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso, o Pai nosso, o Pai nosso, cada dia, nós vai hoje perdoar em nossas bênçãos, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixe-os cair em tentação, vai livrar em nosso mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai-te por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai-te por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai-te por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai-te por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai-te por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai-te por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai-te por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai-te por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai-te por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai-te por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai. Não tem problema não, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ô Maria, Joana, Deus abençoe você e sua família, muito obrigado. Viu bem? Deus abençoe. No quinto e último mistério, nós vamos rezar agora, contemplando a crucificação de Jesus. Jesus na cruz, dali vem a nossa salvação. E nós queremos contemplar o Senhor nessa cruz, para que abençoe a nossa família. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Agradecendo a Nossa Senhora, nós rezamos Salve Rainha Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve A vós bradamos, degredados filhos de Eva A vós suspiramos de amêndoas, chorando neste vale de lágrimas Eia, pois advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos nos vouvei E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus Bendito o fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piadosa, ó doce e sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém Seja mais esse dia todo em louvor a Virgem Maria Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém A 13 de maio, na cova da Iria No céu aparece a Virgem Maria Ave, 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 ave Maria Amém A 13 de maio, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém 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 Amém